Fala galera nerds, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado, e mais um episódio de The Last of I Say. Isso mesmo, chegamos a quase a reta final, estamos no episódio oitavo. E nesse começo de temporada nós fizemos uma produção comentando e analisando detalhadamente cada episódio. E por isso vamos trazer também a análise do oitavo episódio. Mas antes, não se esquece de inscrever em nosso canal, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para receber notificações. E também você pode nos ajudar se inscrevendo, chamando mais um amigo para fazer parte dessa nossa comunidade nerd, para falar sobre cinema, cultura, sobre vários artigos. Nós temos grupos no WhatsApp e no Telegram. Se quiser fazer parte, lá vamos lançar promoções, descontos, falar sobre cinema, sobre cultura. Se você curte com eu, entra lá e vamos bater um papo com a gente. Mas também você pode nos ajudar comprando na Amazon. Nós somos associados da Amazon. E lá, quando você compra ou acessa o nosso link, nós ganhamos alguns porcentagenzinhos. Nós não somos afiliados ao YouTube. Então, não recebemos ainda o grana aqui do YouTube. Nós fazemos esse conteúdo, edições, conteúdo no site, por amor. Então, se você puder nos ajudar, eu agradeço muito. Clica aqui, está na descrição algumas promoções de itens voltados a The Last of Us. Clica aí e nos ajuda. Mas antes, vamos ver o que achamos. Primeiramente, o que achamos? Esse episódio é bem tenso, bem intenso e bem forte. Uma significativa e uma representação muito forte. Esse episódio tem um olhar forte para dois pontos. O ponto é o cuidado e o carinho da Ellie com o Joey. E o outro é ser mulher no Apocalipse. Esse olhar é bem colocado. Alguns youtubers colocaram que o David não ficou bem claro o que ele é. Mas, para mim, ficou bem claro totalmente. Ele é um estuprador e um pedófilo. Para mim, ficou bem claro. Só faltou ele falar. Eu sou isso. No nosso Radar X, eu vou começar a comentar esses pontos que eu quero deixar bem claro aqui. O que eu percebi. Se você acha que o meu olhar está errado, errôneo, comenta aí. Vamos bater um papo, porque aqui nós queremos ouvir também vocês. Mas o episódio é forte, ele é intenso. Ele tem uma segurança. E tem um ponto de vista que é colocado. Mostra a Ellie forte que nós conhecemos no jogo. Nos primeiros episódios, a Ellie era aquela garotinha tentando se encontrar. Nesse, ela se mostra a força e a mulher guerreira que ela é. Que ela vai fazer de tudo para sobreviver e proteger o seu grande amigo, o seu pai. Já que ela não tem uma figura paterna próxima a ela. E o Joey perdeu a sua filha. Então, ele acaba se tornando uma figura paterna para ela. Esse episódio tem uma direção muito bem cuidadosa. É uma direção que pega bem nas ações. É uma direção que mostra muito o medo, o nervosismo. Ele foca muito em ângulos mais fechados, não aqueles ângulos abertos. Como comparando aos episódios anteriores. Os episódios anteriores, eles usavam mais cenas abertas, cenas mais de detalhes, cenas mais de diálogos, cenas mais de cotidiano. Nesse episódio oitavo, tem cenas mais de ações. São cenas mais detalhadas, cenas mais cuidadosas. Então, esse episódio é muito foda. Se você ainda não assistiu, assista e você vai gostar muito. Agora vamos para o nosso Radar X. No Radar X, a gente vai começar a nossa análise, trazendo o primeiro ponto. A Ellie ainda está cuidando do Joey. E o Joey ainda continua ferido. Ela é uma ótima enfermeira. Ela começa a olhar o ferimento, mas fica nervosa, sem saber o que consegue fazer para melhorar aquele ferimento do Joey. Ela simplesmente abre a blusa e vê todo o acontecimento. Primeiramente, a gente tem que ver que esse episódio está totalmente bem roteirizado. Um roteiro muito bem feito. Ele já é roteirista do game, ele é autorista de alguns episódios. E nesse, ele é um roteirista só. Nesse detalhe, a gente vai pegar um ponto muito importante. Que é o ponto da roupa do Joey. O Joey e a Ellie. Lá, novamente, a gente vai pegar as roupas. Isso, porque você tem que ver o detalhe que está em cada episódio. Veja bem esse detalhe. O tecido, o lençol que ele está coberto é da mesma cor que ele. A gente utilizou no game. A Ellie também com a mesma roupa. Tudo bem detalhado. Os mínimos detalhes bem preocupados. A gente vai para a Ellie cuidando dele. Tentando ver se ele fica bem. Vendo temperatura. Ela vai caçar. A gente viu no episódio anterior um arco e flecha. Mas não. Ela não utilizou o arco e flecha. A gente esperava muito que ela utilizasse o arco e flecha. Mas aí ela vai caçar. Com o rifle que o Joey treinou ela nos episódios anteriores. Nessa caçada, ela começa correndo atrás de um coelho branco. Infelizmente, ela não consegue caçar com o jogo. No jogo, ela usa um arco e flecha. E aí, com o rifle, ela corre e se desembesta. Cai. E não consegue ter êxito na caça do coelho. Você apertou o botão errado na hora de caçar. Simplesmente isso que você imagina. Quando a Ellie corre, ela encontra um servo. Antes dela encontrar o servo, vamos dar uma pausa aí. A gente vai para a comunidade onde está o David, que é o... Vamos dizer assim, um controlador do grupo fora do Joey e da Ellie. Mostrando, falando, versículos da Bíblia. E uma menina chorando muito. Nessa menina é a menina que o Joey e a Ellie matou o pai no episódio anterior. Mas, ela começa a pedir para enterrar o pai. E o David começa a questionar. Que não. Que agora não é o momento que a gente precisa ver isso. Que está muito frio e não conseguiria enterrar o pai porque tem muita neve. Nessa cena, a gente fica sem perceber. Logo mais na frente, a gente vai perceber porque realmente o real é um motivo que ele não quer enterrar o pai. A gente vai segurar aí que a gente vai comentar. Certo? Quando eles saem dessa cena, o James questiona o David. Por que o David está questionando o David? Ele não quer dizer que ele afirma que o David está coordenando, está gerenciando a comunidade. E também, ele para de ver a opinião dele. Mas também, uma coisa que a gente precisa levantar é todo esse cenário desse restaurante, lugar de comida. Se a gente for prestar atenção, ele está muito parecido com o jogo da faixa. O título da faixa é o mesmo que está nessa cena. O episódio tem esse nome. É igual que está na faixa. Só que é traduzido. A gente está traduzido. Então, o que está na faixa é o mesmo título em inglês para o da faixa. Mas a gente precisa ver esses detalhes bem cuidadosos que a série está tendo. Nesse diálogo que eu voltei para falar do David e do James, é que ele pergunta se viu um servo, que faz pouco tempo que eles não têm comida. E aí, ele fala que há algum tempo alguém viu um servo, mas não tinha tanta certeza. Voltamos para a Ellie. A Ellie começa a caçar, encontra o servo. Ela simplesmente para, respira e faz todo aquele treinamento que ela teve com o Joey. A gente parece que ela não achou legal o treinamento que ela teve com o Joey, mas simplesmente ela aproveitou o que o Joey falou e botou em prática, atira a loba, respira e atira no servo. Uma ótima caçadora, diga-se de passagem. Mais na frente, ela segue o rastro do servo e encontra o David e o James já com o servo. Os dois não diálogam dizendo que deve ficar, alguém caçou. E o David olha para trás. Quando eles iam, ela encorrala, eles dois se mandam abaixar as armas. Nesse diálogo, é muito parecido. É contra o C, contra o V. Simplesmente, eles tiveram todo o cuidado e botaram o roteiro de contos detalhado com as mesmas falas que a Ellie tem para o David e o James, pedindo para eles abaixarem as armas, pedindo para eles um diálogo de troca. Olha, o servo, você não consegue levar esse servo, então vamos trocar. O que você precisa? E aí, o David manda o James ir para a cidade pegar o remédio que ela está precisando, a penicilina. E aí, o James fica questionando e vai. Depois dessa cena, ela manda o David pegar o servo e entrar em algum lugar para eles se aquecerem. Ele troca a cidé. Vai para a cena deles aquecendo. A cena, mais uma vez, é igual. A única diferença que tem nessa cena é que quando ele fala sobre outra coisa que ele não tem no jogo, é que ele comenta que é da zona de Pittsburgh, que em 2017 teve uma briga entre Vagalumes e Fedra. Isso é um detalhamento muito bem cuidadoso do roteiro, para dizer, olha, não mostramos, mas mencionamos. Já que eles não utilizaram o lugar de Pittsburgh, sim, esse lugar cristão, né? Eles mudaram o roteiro, porque no jogo eles estão em Pittsburgh, e aí eles não estão em Pittsburgh nesse momento. Isso é muito bem cuidadoso para dizer, olha, vamos cuidar de todos os fãs. Vamos dizer, olha, a gente não botou lá naquela cidade, mas estamos colocando eles aqui. Que como a gente vê, a cena que eles chegam nessa parte do game, naquele mapa tudo verde, é em Pittsburgh, que eles encontram os canimais. Então, bem detalhado, bem cuidadoso. E aí, nesse diálogo, o David questiona a Ellen. Conta que, conta sua história, que ele é um professor, que se encontrou nesse momento caótico, que é, ele gosta de matar, ele gosta de violência. Isso vai deixar bem claro. E ele é um cara muito ruim. Sabe quem ela é. Que alguém matou uma pessoa do seu grupo, e essa pessoa é muito má, e sabe que estava com uma pessoa, uma menina, com uma criança. E ela fica sem saber o que fazer. E aí, quando ela termina esse diálogo muito parecido com o jogo, igual, só muda que, no cenário, que eles estão só um pouco diferentes para o cenário um do outro, isso não tem muita relevância. E aí, chega o James apontando uma arma. E aí, voltamos para o mesmo roteiro, que é, ela pede para baixar, ele aponta a arma e joga o remédio. E aí, ela vai embora, mas o James não quer abaixar a arma, e ele obedece o David mais uma vez. Ele é um tapacho do David. E aí, a gente, ela pega o remédio, vai embora, e eles voltam para a comunidade. Levando um cervo. Um ponto que, ela vai embora, chega para cuidar do Joey, e aplica a penicilina. Dá uma agonia, quando ela aplica essa penicilina, porque ela pega a seringa totalmente cheia. Eu não sei se a penicilina é correta aplicar no ferimento. Você está no apocalipse, você não tem treinamento de primeiro socorro. Você não sabe como aplicar. Então, isso é muito importante. Se um dia tiver um apocalipse zumbi, treine e veja vídeos no YouTube, como você fizer um primeiro socorro. E eu acho que toda escola deveria fazer esse ensinamento. Como você cuidar do primeiro socorro, como você fazer uma computadora, como você aplicar uma injeção. Deveria ser isso. Que a gente, em qualquer momento, pode entrar em guerra. Em qualquer momento, a gente pode ter uma nova pandemia. Em qualquer momento, a gente pode ter um apocalipse zumbi. Nós estamos propícios a tudo. Nunca esperamos viver uma pandemia. E agora, a gente viveu uma pandemia. Sobrevivemos. Os nossos filhos vão contar aos filhos dele, aos netos deles, que sobreviveram a pandemia. Mas, voltando à série L, ele coloca a penicilina, o antibiótico nele. E tenta ao máximo ver se ele está recuperando, se ele está voltando a ter temperatura. Vai voltando até frio. E aí, ela deita do lado do Joy. E, na outra cena, a gente vê David e James voltando para a comunidade. Para o grupo deles lá. E uma das mulheres está preparando uma comida. E chega com uma carne. E ela questiona. Já vê uma cara meio feia. Isso é o quê? É carne de viado. Fomente. Fique bem claro que em todos os pontos, é bem colocado isso. Ela prepara. Todo mundo está comendo. Quando David chega, a filha do rapaz que morreu, ele conta que encontrou o grupo. Amanhã de manhã, vai se reunir com outros grupos para tentar encontrar eles. Elas. E aí, a menina questiona ele. Ele dá um tapa nela. Na cara. E desobedece seu pai. E a mãe, recuada e triste. Não sabe o que fazer. Isso é um ponto. Pega esse momento aqui. Nós vemos uns caras dominador. Um cara violento. E um estuprador. Provavelmente, não é uma relação consensual. Entre ela, ele e a mãe dela. Ela, ele estupra a mãe. E provavelmente, estupra também a filha. Então, ele é um pedófilo. Ele domina quem está dentro. E isso a gente já viu em várias histórias de grupos religiosos. Que o dominador violenta as suas presas. Que acreditam nele. E isso é bem representado aí. Mas não deixa claro. Isso é suposição da minha cabeça. Essa manhã. Aí, ele acorda. Acorda com o Joey. Vai preparar o cavalo. Pegar gelo para dar água ao cavalo. Para ir caçar mais coisas. Tentar encontrar objetos. Quando ela vê pássaros voando. Ela lembra do episódio anterior. Que o Joey deu um tiro. No episódio sexto. Que o Joey deu um tiro. Naquela parte onde ele achava que era o rio da morte. Para ver se aparecia alguém. Ou alguém dava outro tiro. Ela reconhece isso. E percebe que os pássaros estavam ali parados. Alguém está se aproximando. Ela simplesmente vai furtivamente. Primeiramente. Veja essa cena furtiva. Ela bem devagarzinho. Se esconde entre as árvores. E vê aquele movimento. Antes de ela pegar o cavalo. Ela desce. Entrega a faca ao Joey. Coloca no peito dele. Às vezes o Joey. Eles estão ouvindo a corte. O Joey tem uma reanamação ali. Porque a força de tentar sobreviver. É muito maior. De proteger a Ellie. Ela sobe. E coloca uma madeira na porta. Assim. Um rackzinho. Um móvelzinho de madeira. Na porta. Isso a gente viu. Que quase na maioria. Da cena de jogos. A gente faz isso também. Porque simplesmente. A gente precisa. Se proteger. Colocar obstáculos. Para que os. Infectados. Tentam. Tenham uma dificuldade. De. Tentar. Ir atrás da gente. Fazendo com que eles. Percam mais tempo. Isso ela. Faz. Brilhantemente. Também. A série coloca isso. E aí. Ela monta no cavalo. E tenta. Despistar. Esse grupo. Quando ela vai correndo. James. Corre atrás dela. Entra em algumas ruas. E atira no cavalo. Nessa cena. Ela cai. No jogo é diferente. Quando ela cai. Ela mata mais alguns. Mas simplesmente. Ela é capturada. Quando ela. Está na frente. O James. Vai atirar nela. Prepara a arma. Mas alguém diz. Pode matar ela. Ele. Ainda. Dominado. Com medo do David. Não vai atirar. Ela prepara. Quando está próximo. A atirar o James. E aí. Ela simplesmente. Ele simplesmente. Para. Obedece ele novamente. E aí. O James. O David. Diz. Pegue dois. Quatro. Fiquem. Três. Fiquem caçando. Dois. Vem comigo. E James. Venha comigo. Eles vão. Levam a ele. Para a prisão. E. Os outros. Ficam procurando. O Joey. Uma das cenas. Mais. Foda. Bem furtiva. É quando. O cara. Entra na casa. Que o. Joey está. Consegue. Revirar. Procurar. E percebe. Esse móvel. Acho estranho. Um móvel. Com uma garagem. Com um subsolo. Ele vai. Desce. E procura lá. Ele procura lá. Para ver. Se tem alguém. Nesse lugar. Quando ele está procurando. O Joey. Enfia a faca. Aqui no pescoço dele. Com uma cena. Tão. Tão. Sevinolenta. Saninária. Ele cai junto. Porque o Joey. Está muito debilitado. Usando forças. Que. Ninguém imaginava. Que ele ainda tinha. De resto de vida dele. Cai. Dá aquele último suspiro. E aí. O Joey. Percebe. O que tem pela frente. E aí. Simplesmente. O Joey. Vai. Caçando os outros. Com passas. Prende dois. E aí. Nessa prisão deles dois. Igual ao game. Ele. Tenta. Questionar. Onde. A Ellie está. De uma maneira. Ele fura a perna do cara. Pega a faca. Do mesmo jeito. Olha o detalhe dessa cena. É igualzinho. Ele consegue descobrir. Onde a Ellie está. E aí. A Ellie. É presa. Está presa. Com. O David. O David. Faz um questionamento. Para ela. Dizendo que ela é igual a ele. Que ele reconheceu ela. E ela. Não pede. Para dizer o nome. Ela se questiona. Diz que não é igual. Uma das cenas. Muito. É parecida. Novamente. Com o game. Ela vai conversando. Tenta. Demonstrar. Que está caído. Naquela lábia. E quando ele. Bota a mão. Num. Um. Na. Ele bota a mão. Na prisão. Lá na grade. Ela chega. Do mesmo jeito. Apoiando a mão. Isso. A gente já viu. Uma demonstração. De. Afeto do David. Como pedófilo. Porque ele. Quer conquistar. A Ellie. Você tem que ficar aqui comigo. Você é igual a mim. Vamos dominar tudo. Você tem que ser. Só falta ele dizer. Eu não lembro se ele disse. Que você tem que ser minha mulher. Mas ele deixa bem claro isso. E aí. Traz uma comida para a Ellie. Quando a Ellie. Vai pegar. Percebe. Que. Perto onde ela está presa. Tem uma orelha. E aí. Percebemos. Que eles são canimais. Até o certo momento. Eles não estavam. Lembra que eu falei. Que. Uma das cenas. Que eu ia comentar depois. Logo no começo. No primeiro episódio. Todo mundo está jantando. Menos. O James. O James está comendo. Agoniado. Por quê? Provavelmente. Aquela carne. Servida para todos. É a carne do pai da menina. A própria ex-esposa. E a filha. Comer o próprio pai. E aí. A gente. Fica. Questionando. A. Humanidade. Que é capaz de tudo. Para tentar sobreviver. Até o canibalismo. E aí. A Ellie. Fica com medo. Que isso. Ela se torne a próxima. Com a cena parecida. Ele bota a mão na grade. Ela simplesmente. Apoia. Demonstra. Que vai fazer um carinho. Quebra. Dois dedos dele. Quando quebra dois dedos. Ele fica emputecido. Dizendo que. Ela perdeu a chance dele. E ela. Uma revolta. Diz. Diga meu nome. Vou dizer a todo mundo. O que vai acontecer. E ele fala. Que vai contar todo mundo. Que ela vai ser morta. E ela grita o nome dela. Diga. Que foi a Ellie. Que matou você. Que fez isso com você. E aí. Eles chamam o James. O Capacho. Vão atrás da Ellie. Para colocar ela. Na. Num móvel. Que está. Cortando a pessoa. Ele pega um machado. E quando. Vai cortar ela. Ela diz. Igual ao game. Diz que é infectada. Você vê o detalhe dessa cena. Quando ela. Ele percebe. Como assim. Ela me mordeu. E ela está infectada. Quando vê o braço dela. O James se. Questiona. E a Ellie. Numa. Agilidade. Pega um machado. E mete no James. E mata o James. A Ellie matou o Joey. Brincando. Mas não. O Joey que fez. A captura de imagem. E aí. Ela consegue fugir. O Joey. O Dave. Dá alguns tiros. Mas não pega nenhum nela. Ela vai para o restaurante. Diferente do jogo. No jogo. Ela. Que eu me lembro. Ele. Pega fogo. De uma maneira. Pega fogo. E aí. Simplesmente. Ela joga um. Pedaço de pau. Um chamas. Que pega fogo na cortina. Muito rápido. Provavelmente aquela cortina. Estava. Banhada de álcool. Né. Já que o ar. Congelado. Não tem. Propensão. De oxigênio. Deve ser bem menor oxigênio. Para subir tão. Rapidamente. Mas. Não vamos questionar. A lei da física. Voltamos para o Joey. O Joey. Consegue descobrir o mapa. Na cena que ele descobriu o mapa. Ele tem dois capturados. Em uma das cenas. Ele diz. Que vai questionar. O amigo. Mas. Simplesmente. Igual ao game. Ele diz. Que não precisa questionar. Um amigo. Que confia no que o cara diz. Simplesmente. Igual ao game. Ele pega um cano. Bate na cabeça do cara. E um detalhe a mais. É que. O olho. Que o cara está ferido. Na série. É igual ao olho. Que o cara está ferido. No filme. No game. É muito foda. Todo esse cuidado. Que o roteirista. E toda a produção. Está tendo. Eu acho que cada cena. Eles produzem. Enjogam o game. Ao momento. Porque para produzir o game. Deve ter muito storytelling. E aí. Eles. Consultam o storytelling. Do game. Para ver. Como é que aquela cena. Foi composta. E aí. A gente vai para a cena. Da. Ele tentando fugir. De uma maneira furtiva. Como o jogo. Ela vai. Procurando cantos. Se escondendo cantos. Para tentar fugir. E nisso. O Joey. Sai. Dar-se. Do lugar dele. Que está. Muito debilitado. Que você percebe. Que a maquiagem do Joey. Está branco. Está bem pálido. Não é porque. Está muito congelado. Que lá deve estar um frio. Caramba. E aí. O Joey. Entra num canto. Quebra um cadeado. E vê. Algumas coisas. Encontra a bolsa da Ellie. Ele se questiona. Se ela ainda está viva. Encontra o cavalo morto. E ele vai. Passando. Encontrando outras coisas. Encontra alguns corpos. Pendurados. Que são usados. Como comida. De três pessoas. Então deve ter. Outras pessoas. Que eles mataram. E congelaram ali. Para comer. Na falta de comida. E provavelmente. O cavalo. Vai ser comida também. Se eles sobreviverem. Até aquilo. O David. Tenta. Ao máximo. Pegar Ellie. Para matar. E uma das cenas. Muito parecida. Muito parecida com o game. Ela consegue. Encontrar uma faca. E apunhalar ele. Pela barriga. E numa dessa. Apunhalada. Cai o cutelo. Que ele está. E ele vai para cima dela. Quando ele vai para cima. Aperta o pescoço dela. E tem essa frase aqui. Aí. Entra o ponto dois. Que eu falei no começo. Que ele é um estuprador. E um pedófilo. Que ele diz. Que o sofrimento. É o prazer dele. Que ali ele. Coloca que é um estuprador. E um pedófilo. Porque ele está. Assediando. Uma criança. Que a Ellie. Deve ter. Nem 15 anos. Porque a gente sabe que. Quando está na fedra. A partir dos 15 anos. Se torna. Uma soldada. Uma pessoa. A Ellie deve ter seus. Do 12. A 13 anos. Ou 14 anos. Depois que ela saiu da fedra. Então ali. Ele se torna essa pessoa. Esse personagem. É muito forte. E intenso. E. Uma das coisas. Que tem que deixar bem claro aqui. É a forma. Que a Ellie. Se comporta. Nessa cena. Ela fica com raiva. Um ódio. Que ela consegue matar. O David. Ela consegue. Sendo sufocada. Pegar o cutelo. E matar ele. Quando ela mata ele. Ela dá várias pancadas. Nenhuma das cenas. Bem cuidadosas. E bem. E você percebe. Igual ao game. Que até o sangue jorra. Na tela. Né. Ela sai dali. Desnorteada. Nerfosa. Fora de si. E aí. O Joey. Encontra ela. Quando o Joey. Encontra ela. A gente vê. O primeiro. Carinho. Entre os dois. Cuidado. Aquela. Início de. Você é ninguém. Para mim. Se torna. Você é minha filha. Eu estou aqui. Para lhe proteger. Nós criamos vínculo. Porque quando ele encontra. É. Ele sou eu. Calma. 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 Bota a mão no rosto dela. Igual. A mesma. Forma. Que ele coloca. A mão. Na filha. Logo na primeira temporada. Ele sempre falava com a filha. E botava a mão aqui. Dando. Olha. Estamos aqui. Isso é um gesto. Muito visto. Em séries americanas. Forma de. De falar. Segurando aqui o rosto. E aí. A gente percebe. Que foi criado. Esse vínculo. E também. A gente percebe. Pelo. Primeiro. Abraço. Que a Ellie. E o Joey. Faz. Ela. Quando ela encontra. O Joey. Sai daquele. Aquele momento. Fora de si. Ela respira. Cria confiança. Fica. Está protegida. Também. Porque. Não deve ser fácil. Para uma mulher. Passar. Por isso. Que ela iria passar. Então. Tudo. Faz uma viagem na sua cabeça. Então. Ela é o primeiro momento. O ataque de um ano. É o primeiro. Tentativo de estupro. É tudo. Ao mesmo tempo. Então. Isso. Mexe muito. Com a pessoa. E. Gente. Dei. O Emini. Dei. Prêmios. A atriz. Que está vivendo. A Ellie. Que essa. Esse episódio. Ela fez. Com. Maestria. Um episódio. Forte. Intenso. E com. Uma dramatização. Muito forte. Espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo. Desse nosso. Radar X. Infelizmente. Está quase chegando no final. Só teremos mais um episódio. De. Last of Usa. Mas. A gente vai estar aqui. Trazendo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo. Clique em gostei. Compartilhe com seus amigos. E não se esqueça. De se inscrever no nosso canal. E se puder. Nos ajudar. Se tornando um assinante. Do nosso PicPay. Também tem o nosso PicPay. Tem o nosso grupo de assinantes. Temos o nosso grupo no Telegram. No Whatsapp. Nos ajude. A trazer mais conteúdo. Se você gostou desse vídeo. Clique em joinha. Compartilhe com seus amigos. Gente. Que a força esteja com vocês. Fui.